Vê cá, ô, Nascida, quais são os seus cantores que você mais gosta, assim, que você tem mais? Frank Sinatra, Tim Maia. Ah, Frank Sinatra. Gilberto Gil, Caetano Veloso. Bacana, bacana. É, quem mais? Tom Jobim. Gosto de MPB, Bossa Nova. Vinícius Moraes, gosto de MPB, Gosto de MPB, Rock and Roll, gosto da Dua Lipa, Elton John. Dua Lipa, legal, Elton John, você gosta, você é bem eclética, né? Simon Garfunkel, Super Tramp. É demais, aí já foi pra um outro nico ali que eu acho que eu adoro. Quem mais? Gosto de todo mundo, quase. Que bacana, bem eclética e funk, você gosta de funk? É verdade que quando o Rolling Stone esteve aqui na Copacabana, ali, porque ele fez o show em frente à sua casa, você recebeu ele na sua casa, é verdade isso que ele tinha que falar? Não, eu recebi o Ronwood. Recebeu o que? Ronwood, eu fui lá no hotel desde o Ronwood, mas eu dancei com o Ronwood até de manhã. Então é isso, é que é tanto... É tanto ágil, é tanto artista. Ronwood, é aquele outro que morreu. Que que aconteceu, né? Pois é. Não, o Ronwood tá vivo, o outro que... Então, o outro? Como é o nome do outro? Era o baterista. Quem era o baterista? Também recebi, mas eu não lembro mais o nome também. Narcisa, me diz uma coisa aqui, as pessoas aqui, os internautas, eles gostam muito de você, eles são curiosos. Obrigada, meus amores. Ah, eu quero que se inscrevam no meu canal, Ai, que loucura, no YouTube, todo mundo, Mary. Vão se inscrever no canal. Vem, Mary Malone, ai, que loucura no YouTube. Vão se inscrever no canal. Todo mundo se inscrevendo. Vão se inscrever no canal aí da Narcisa, pô. Ai, que loucura. Como é que eu tô com esse óculos? Tá bacana o óculos aqui? Tá ótimo. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Espetacular. Tá bacana, tô, tô, pá, no estilo. Tá, tá parecendo. Ô, Narcisa, os internautas querem saber, como é que é o seu dia a dia? Você... Ah, hoje eu nadei muito, acordei, nadei, fiz coach, fiz, vi meus e-mails, liguei pros bancos, liguei pros advogados, vi meus negócios, trabalhei, vi meus jobs, marquei minhas coisas, marquei a entrevista pro Encrenca, na rede de TV, todo domingo que agora vai ter, de 7h45 às 11h da noite, quer dizer, é um batalho, é uma... Você nada, né? As pessoas, outro dia, estavam falando, ela nada de... Eu sei, ela é no Copacabana, né? Já foi campeã de natação. Já fui campeã de natação. No Copacabana, para que você nada... É uma piscina do Copa, amo nadar lá, maravilhosa. Tem várias cenas de você nadando lá, já vi. Agora, vê cá, teve um internauta que perguntou assim, ela ainda joga ovo no pessoal lá embaixo? Não, não joga mais, é muito tempo que eu não jogo. Tu jogava quando eu era pequena, mas ficou na cabeça imaginária do povo. Como é que era o negócio de jogar ovo? Tu jogava lá de cima do... Lá, levava. E aí jogava lá... Ah, não acertava ninguém, era péssimo. Ainda bem. Mas aí fui jogar também os ovos em Ipanema. Vê esse vídeo de ovos em Ipanema. Foi quando a família toda estava reunida, não era isso? Era. O que aconteceu? Aí, sei lá, juntou uma galera lá e foram jogar... A galera lá foi jogar ovo. Foram jogar ovo em Ipanema? É. Era a sua distração preferida essa, jogar ovo. Essa é uma brincadeira. Porque todo mundo... Tem uma brincadeirinha. É, tem uma brincadeirinha. A tua infância, como é que foi a tua infância? Você morou aonde? Na Suíça? Você se formou na Suíça? Você estudou na Suíça? Eu fiz línguas internacionais, estudei línguas numa escola na Suíça. Morei em Nova Iorque, morei na Suíça, morei em Londres, morei na Argentina, em Buenos Aires. Que legal. Morei em São Paulo e voltei, eu amo ao Rio. Mas eu amo ao Rio. A cidade que você mais gosta, então, é o Rio de Janeiro. Adoro aqui. Para viver, para morar, realmente não tem outra no mundo. É, vamos aqui. Vou parler francês? Eu já falo muito francês, meu irmão. Que sabe-vos de uma vida, uma velha e uma joia, sabe? Trê bião, bom amigo. Trê bom jornalismo. Trê trola. Trê almoçado. Trê bião, trê bião. gente, vamos abrir alguma escola de línguas aqui.